E aí, maravilhosos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos dar uma olhadinha aí nos filmes e séries que estão chegando nos serviços de streaming nessa segunda semana de janeiro. E na lista de hoje vamos ver a Netflix, o Amazon Prime Video e a HBO Max. E eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui, a sua lista de séries pra assistir vai só subir, vai só aumentar. E antes de começar o nosso vídeo, você já sabe o que fazer, né? Dê o seu like aqui, já compartilha esse vídeo com a galera pra todo mundo ficar por dentro dos lançamentos. E ó, se inscreva no nosso canal, combinado? Vambora! E depois do grande sucesso que foi a primeira temporada da série, Vikings Valhalla finalmente está de volta pra sua segunda parte. O spin-off da série Vikings apresenta aqui pra gente as aventuras de um novo grupo de guerreiros formado por Leif Erikson, sua irmã Freydis e o príncipe nórdico Harald. E é claro que também acompanha o povo viking, né? Em sua luta por poder, territórios e por sua identidade que está ameaçada de desaparecer. E nessa segunda temporada aqui, ó, vamos ver os heróis logo após a queda de Kategat. Algo que destruiu seus sonhos e alterou seus destinos, transformando-os em fugitivos por toda Escandinávia. Com isso, eles vão ter que testar as suas ambições e coragem em terras desconhecidas. E segundo o criador do seriado, Jeff Stewart, nós pegamos os três heróis que estão na Escandinávia e tiramos eles de suas zonas de conforto. A segunda temporada, pra eles, será uma aventura na estrada. Uau! Ele também disse que novos problemas vão surgir, viu? Mas que isso faz parte da vida de um viking. A segunda temporada vai mostrar que, às vezes, você pode ficar com pessoas que são exatamente como você. Mas, às vezes, é necessário sacudir aqui as coisas pra que a vida ande, né? Siga pra frente! A segunda temporada de Vikings Valhalla terá oito episódios, que a Netflix vai lançar todos, simultaneamente. Espetacular! Eu já tô ansiosa, e você? E chega ao catálogo da Netflix, a terceira e última temporada da produção espanhola Sky Rojo. É! A série conta as aventuras de Coral, Wendy e Dina. Quem são elas? Três prostitutas que têm que fugir do cafetão Romeu e seus capangas pra conseguirem a sua liberdade de volta. Juntas, gente, elas embarcam em uma jornada com perigos de todos os tipos, enquanto vivem cada segundo como se fosse o último. E é aí que elas percebem o quanto são fortes e que as suas chances de liberdade, né? São imensas enquanto estiverem unidas. Só que, pra viver a aventura no melhor estilo Thelma e Louise, sabe? Essas três aí precisam enfrentar Moisés, que é um dos capangas de Romeu e que tem tendência psicopatas. É, mas as três não se sentem intimidadas e farão qualquer coisa pra recomeçar as suas vidas. E nessa nova temporada, vamos ver que, mesmo conseguindo escapar de Romeu e roubarem dele 4 milhões de euros, Dina, Wendy e Coral ainda não estão fora de perigo. Coitadas, gente, meu Deus! O trio conseguiu fugir pra Ilha da Madeira. Mas nem imaginam que Romeu usa o lugar pra fazer os seus negócios. E isso significa que algumas das pessoas locais são aliadas dele e vão ajudar a capturar as moças. Com um humor ácido e com grandes doses de ação e adrenalina, Skyroho traz um formato inovador pra uma série dramática, em que se encontram vários gêneros, como comédia, aventura e suspense. E já foi apelidada de Pulp Fiction Latino. E também chega essa semana a segunda temporada de Sex Fire. A série polonesa é de comédia, mas se engana quem pensa que ela só fica ali no humor, tá? A história também tem tons dramáticos que agradaram demais o público. Não é à toa que a primeira temporada ficou um bom tempo aí no top 10 da Netflix Brasil, viu? A série segue três jovens universitárias que têm uma ideia inovadora pra uma competição de tecnologia. Natália, que é uma programadora brilhante, tem a ideia de criar um aplicativo chamado Sex Fire, que tem o objetivo de otimizar o prazer feminino. Só que ela não tem muita experiência no assunto, sabe, gente? E então recebe a ajuda de suas amigas, Paulina e Mônica. Juntas, essas garotas começam a jornada pra entender melhor como funciona a intimidade feminina. A série não tenta se esquivar de discutir o prazer feminino. E oferece diversão colocada em momentos inusitados. Durante os episódios, elas vão contornar os obstáculos e os tabus pra poderem dar vida ao seu projeto. Ah, e ainda chega ao catálogo os filmes Ruído e o sucesso O Lugar Silencioso, parte 2. E você quer mais? Então para lá, Hunters! Série do Amazon Prime Video, sobre uma equipe de caçadores de nazistas nos Estados Unidos durante os anos 70, chega pra sua segunda e última temporada. A primeira temporada de Hunters estreou em 2020. E na história, um grupo bem diversificado de caçadores de nazistas vivem nos anos 70 na cidade de Nova York. Os caçadores, como eles são conhecidos, descobrem que centenas de oficiais nazistas de alto escalão estão vivendo ocultamente entre cidades normais. E pra piorar, estão conspirando pra criar um quarto Reich nos Estados Unidos? É aí que a treta começa. Porque a partir daí, o grupo parte em uma missão sangrenta pra levar os nazistas à justiça e frustrar seus novos planos genocidas. A série é inspirada em alguns fatos reais, mas abraça também conspiração e bizarrices, né? A segunda temporada vai ter um tom mais fictício e vai acompanhar o grupo caçando Adolf Hitler pelo mundo na tentativa de impedir o surgimento do quarto Reich. Ah, é isso mesmo que você ouviu! No seriado, o líder nazista não só sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, como também se refugiou na América Latina. Espera que você vai ver. O ator Al Patino volta para a conclusão aí de Hunters, junto com Logan Lerman e Jennifer Jensen Lee, que já sabemos que vai ser a protagonista aí da segunda temporada. E calma que ainda não acabou, para os fãs de heróis, ainda chega no catálogo do Amazon Prime Video, os filmes Aquaman, Shazam e Mortal Kombat. E ainda os Rock Bursters, oito mulheres e um segredo, e Annabelle 3, de volta pra casa. E teremos também um grande sucesso, gente! Velma! Animação derivada de Scooby-Doo, estreia em janeiro na HBO Max. Criado em 1969, Scooby-Doo segue com uma das franquias de maior sucesso do universo do entretenimento. Isso ninguém tem dúvida também, né? Após ganhar diversas animações aí, filmes e jogos, mais uma produção tá a caminho pra somar ao catálogo do Cão Metroso. A série vai ser uma animação solo, tá? E não tem relação alguma com a outra animação da turma do Scooby-Doo. Mas sabemos já, né, que os personagens Daphne, Fred, Salsicha e Scooby foram algumas participações, aquelas participações especiais. O seriado vai ter um foco na inteligentíssima Velma Dicley, que com a sua famosa blusa laranjinha, vai investigar e solucionar novos mistérios intrigantes. Só que dessa vez, sozinha. E como já foi anunciado, a série vai ter um tom mais adulto e não vai ter nada parecido com o que já foi feito no mundo do Scooby-Doo. Então vamos aguardar. Acho que pode até ser bom, viu? Já tô aqui ansiosa. E para tudo, minha gente, a próxima série é, sem dúvida nenhuma, o primeiro grande acontecimento da cultura pop de 2023. The Last of Us finalmente chega na HBO Max! Meu Deus do céu! A série é uma adaptação de uma das maiores e mais bem-sucedidas franquias de jogos e videogames. Na história, o fungo misterioso transforma a raça humana em uma espécie de zumbis e destrói a sociedade como conhecemos. Uma espécie de apocalipse zumbi, sabe? Pois é. Daí, um contrabandista de armas é contratado para encontrar e levar uma garota que tem imunidade a esse fungo para um grupo de rebeldes que acredita que ela possui a chave para cura. Nisso, a aventura se transforma em uma batalha por sobrevivência, enquanto que os dois vão desenvolver um relacionamento quase que de pai para filha. A HBO Max topou esse desafio de fazer essa adaptação e investiu mais de 100 milhões para tentar ser a primeira adaptação de jogos que agrade os fãs, né, gente? E olha, vão ser 10 episódios na primeira temporada, que conta com o Neil Duckman, roteirista dos dois games, né? E ainda tem em seu elenco Pedro Pascal e Bela Ramsey, nos papéis principais. E é isso, pessoal. Gostaram do nosso vídeo? Esperamos que sim e queremos ver todos vocês aqui no nosso compromisso semanal de falar dos lançamentos dos serviços de streaming. Que tal, hein? Ó, já marcou comigo esse compromisso, hein? Eu espero vocês aqui sempre. Mas faz o seguinte, deixem aqui nos comentários a sua opinião e quais filmes e séries vocês estão ansiosos para assistir. E não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, fazer parte da Família Clube e ficar por dentro de todas as novidades e de todos os assuntos, combinado? Eu te espero no próximo vídeo, viu? Beijo! Tchau!